Esta noite, fiquei nos teus braços e nem te apercebeste. Tu preencheste todos os meus desejos. Tu me alococeste com as tuas carícias. Me alococeste com o teu cheiro, como o perfume das montanhas na primavera. Tu saciaste toda a minha sede e eu acabei por ficar embriagado. Foi a noite mais bela de amor. Tudo era mágico. Recebi o beijo mais ardente e ansiado que jamais senti. As carícias das tuas mãos finas e delicadas, percorrendo todo o meu corpo suavemente. Senti-o pulsar cada vez mais forte e, de respiração ofegante e trémula, abracei o teu corpo provocante e colei meus peitos aos teus. Delirei com as tuas suaves carícias. No meu corpo pedindo-te de afetos. Quantos beijos, quantas carícias, quantos chussurros em palavras trocadas. Tua boca de álcool pequeno tirou-se e alococía. Tu sorriste e deixaste-me louco. Quando me beijavas meio da noite e mordiscavas a minha nuca, chupavas os bicos do meu peito. Os teus carinhos me aquecem. Tua língua suavemente desliza e desce. Lembras-meu indigo e, sorrindo, sugaste a fonte do prazer. Meu corpo sentiu um voltaico arrepio dos pés a raiz dos cabelos. Quando tocaste o mundo arrebatador dos sonhos, excitados e começantes, nos entregámos às mais lourdes fantasias do amor. Já um sol entrava pela presta da janela, quando nós, suados e exaustos, sorrindo, adormecemos. Foi o mais lindo sonho de toda a minha vida.